Olá, mercado de ações, dividendos, os nossos caraminguás, a nossa agenda de caraminguás do mês de agosto de 2023, dividendos, EJCPs, juros sobre capital próprio. E vamos para o site Análise de Ações. Olá, José. Então, pessoal, a gente entra aqui, ações, agenda de dividendos. É, os nossos caraminguás. Vamos ver como é que está a agenda do mês de agosto. Para a gente já ir aí se preparando para a gente comprar as nossas ações. Então, pessoal, vamos começar com a data com, data limite de compra, tá bom? Aqui é a data de pagamento, vamos para a data com. Lembrando vocês que não é uma recomendação de compra, tá bom? Cabe aí a cada um analisar o papel e ver se vai entrar ou não aí, na sua carteira de ações. Então, vamos lá. Começando. Olha que legal. Dividendos do mês de agosto de 2023. Pessoal, dia 1º de agosto, Bradesco, BBDC3, é uma ação ON, vai pagar JCPs, 0,0172 milavos por ação. Bradesco, BBDC4, é uma ação preferencial. Vai pagar JCPs, 0,019 milavos por ação. Olha que legal. No dia 31 de agosto, pessoal, a gente vai ter o Banestes, BSE3, e vai pagar 0,0222 milavos por ação. Banestes, BSE4, e vai pagar JCPs, 0,0222 milavos por ação. Então, a data limite de compra, ficar atento a isso, tá bom? No caso aqui, dia 31 de agosto, tá bom? Itaú, Itaú, Itub3, é uma ação ON, vai pagar 0,0177 milavos por ação. Itub4, vai pagar 0,0177 milavos por ação. Então, aí, os nossos caraminguás, não é verdade? As datas limite de compra aí, tá bom? Então, o Banestes vai pagar dia 2 do 10, tanto a ação ON como a ação PN. O Itaú vai pagar no dia 28 do 9, tanto a ação ON como a ação PN, tá bom? E o Bradesco vai pagar no dia 1 do 9, tanto a ação ON como a ação PN, preferencial. Agora, vamos ver o que vamos receber em agosto, né? Em agosto, nós já temos aí alguns caraminguás pra receber. Então, vamos pra cá. Data de pagamento. Chegou a melhor hora. A hora dos pagamentos. Então, a gente vai lá para o mês de agosto. Vamos ver... Mês de agosto. Julho. Aí. Pessoal, no dia 1º de agosto, vamos receber do Bradesco. BBDC 3, 0,0172 milavos por ação. Bradesco, BBDC 4, vamos receber 0,019 milavos por ação. Banestes. BSE 3. JCPs. 0,0222 milavos por ação. E vamos receber Banestes BSE 4. Vamos receber 0,0222 milavos por ação. Vamos receber na MTSA 3. Dividendos. 0,85 milavos por ação. MTSA 4. Dividendos. E vamos receber 0,935 milavos por ação. Olha que legal. No dia 15. Tá bom? 15 de agosto, vamos receber do INTB 3. Juros sobre capital próprio. E vamos receber 0,1187 milavos por ação. Olha que legal. Olha que legal. Pessoal, no dia 16 de agosto, vamos receber da WEG. Motores. Máquinas e motores é WEG. W E G E 3. E vamos receber 0,0532 milavos por ação. Olha que legal. Pessoal, no dia 18 de agosto, vamos receber da PETRO BASE. PETRO 3. 0,9468 milavos por ação. PETRO 4. E é uma ação preferencial. E vamos receber 0,9468 milavos por ação. Muito bom. Carteira gorda aí para o mês de agosto. No dia 30 de agosto. E vamos receber do Banco Itaú. E TUBE 3. 0,0177 milavos por ação. E TUBE 4. Que é uma ação preferencial. Vamos receber 0,0177 milavos por ação. E da ODER 4. O D E E R 4. Que é uma ação preferencial. Vamos receber 0,124 milavos por ação. JCPs, juros sobre capital próprio. E vamos atualizando o canal. No dia 31 de agosto, pessoal, vamos receber da Itaúsa, que é uma holding. Vamos receber 0,077 milavos por ação. Itaúsa. ITSA 3. E agora a ITSA 4. Que é uma ação preferencial. Olha que legal. E vamos receber 0,077 milavos por ação. É os caraminguás, caindo aí na nossa conta. Pessoal, também no dia 31 de agosto. Itaú. ITUB 3. Que é uma ação ON. ITUB 4. Que é uma ação preferencial. E vamos receber de ambos 0,262 milavos por ação. Pessoal, ainda no dia 31 de agosto. Vamos receber da ODER 4. O-D-E-R. 4 é uma ação preferencial. E vamos receber 0,262 milavos por ação. De JCP. ODER 4. 0,088 milavos por ação. Juros sobre capital próprio. ODER 4. E vamos receber 0,106 milavos por ação. E vamos receber da ODER 4. 0,111 milavos por ação. Tá bom? E para finalizar, a SINCIA. SINCIA Software. Para bancos e corretoras. S-Q-I-A-3. É uma ação ON. E vamos receber da SINCIA 0,055 milavos por ação. Portanto, aí, uma agenda gorda para o mês de agosto. Tá bom? Você que tem sua carteira de ações aí já montada, já dá uma olhadinha aí se alguma dessas ações pertence à sua carteira. Porque vai ter caraminguás na sua conta. Na nossa conta. Olha que legal. E se não for precisar dos caraminguás, aí é só dar uma olhada na tabela, na nossa agenda, e ver se já tem alguma empresa aí que você possa estar fazendo os aportes. E aí começa o quê? O efeito bola de neve aí na sua carteira de ações. Tá bom? Portanto, aí, a nossa agenda de caraminguás do mês de agosto. Dividendo os nossos caraminguás. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.